Ai, sobre o nosso casamento, como não tenho os meus pais, quem vai me levar ao altar? A verdade se aproxima. Esse é o lenço que você me deu quando eu fiz 15 anos. E Bárbara procura por respostas. Certamente alguém roubou. A ladra apareceu justamente na casa dos Elisaldi. Como se chama essa menina? Aurora. Nesta quarta, seis e quinze da tarde. Me fala um pouco dos seus pais. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.